Olha quem pode ser o novo técnico do Corinthians após a demissão do Mano Menezes, fiel, dá uma olhadinha. Antes disso, deixa o like no vídeo se você não for inscrito, clica aqui embaixo para se inscrever e vamos para a notícia, fiel torcedor. Augusto Melo, que acabou de demitir o técnico Mano Menezes do comando do Corinthians, está em busca de um novo treinador para a equipe profissional do Timão. E o principal nome na cabeça de Augusto Melo e que já está em negociações com o Corinthians é do técnico do São Bernardo, Márcio Zanardi. Ele é o principal nome na lista de técnicos do Augusto Melo nesse momento, fiel torcedor. Com 45 anos de idade, Márcio Zanardi é um velho conhecido de Augusto Melo e amigo do novo presidente do Corinthians. Porém, fiel torcedor, vale ressaltar, caso Márcio Zanardi seja contratado por Augusto Melo para ser o novo técnico do Corinthians, ele não poderá treinar o Corinthians no Campeonato Paulista. Ou seja, ele pode até treinar lá no centro de treinamentos do Corinthians, mas quando o Corinthians for jogar no Campeonato Paulista, ele não pode ficar à beira do gramado. Porque de acordo com o regulamento do Campeonato Paulista, um treinador não pode treinar duas equipes diferentes no mesmo Campeonato Paulista. Márcio Zanardi é técnico profissional e tem 89 jogos na carreira, com 40 vitórias, 29 empates e 20 derrotas. O aproveitamento dele é de pouco mais de 55%. Márcio Zanardi é um estudioso do futebol, tem inglês fluente, possui as licenças da CBF, da AFA e da UEFA. E o grande objetivo do treinador é comandar um time da Premier League da Inglaterra. E aí, fiel torcedor, o que você acha? Márcio Zanardi, neste momento, é um bom nome para o Corinthians? Quero saber a sua opinião. Você contrataria, mesmo sabendo que ele não poderá acompanhar a equipe nos jogos do Campeonato Paulista? Comenta a sua opinião aqui embaixo, fiel. Tamo junto! Vai Corinthians! Ser corintiano é bom, Betão? Demais. É o jogo da vida, e o bom estado é o fim da terra. É o jogo da vida, e o bom estado é o fim da terra.